Eu Te Amo Contra cenando um filme de amor Tão lindo que o tempo parou Pra ver de perto a nossa paixão E o meu coração é teu Nunca dormido eu amo você Morro de medo de te perder Deixa o povo falar Que nada vai mudar Eu Te Amo e pra sempre eu vou te amar Te Prometo nada vai nos separar Eu Te Amo e pra sempre eu vou te amar Te Prometo nada vai nos separar Eu Te Amo e pra sempre eu vou te amar Tão lindo que o tempo parou Pra ver de perto a nossa paixão E o meu coração é teu Nunca dormido eu amo você Morro de medo de te perder Eu Te Amo e pra sempre eu vou te amar Te Prometo nada vai nos separar Eu Te Amo e pra sempre eu vou te amar Te Prometo nada vai nos separar Eu Te Amo e pra sempre eu vou te amar Te Prometo nada vai nos separar Eu Te Amo e pra sempre eu vou te amar Eu Te Amo e pra sempre eu vou te amar